Cabo Verde joga na terça-feira na África do Sul com o Eswatini. O jogo conta para o apuramento do Mundial de 2026. Algumas dores de cabeça para a bobista. O guarda-redes Bruno Varela ainda não conseguiu a autorização da FIFA para julgar os defesas Edilson, Borges, Dinei e João Correia. Este último, devido a um problema de foro pessoal, foram autorizados pela equipa técnica a regressar aos respectivos clubes para colmatar as ausências. A equipe técnica chamou o defesa Nica Panduro Lopes, da Académica da Praia, e o avançado Wilson Tavares, do Boa Vista da Praia. Panduro e Wilson já se encontram no hotel com a equipa e vão hoje seguir viagem para a África do Sul, onde os tubarões azuis iniciam este estágio para o jogo com o Eswatini. Na terça-feira, a contar para a segunda jornada do Grupo D de qualificação para o Mundial.